O Ivanildo Saxo de Ouro é uma legenda viva da música popular brasileira. Ele é pernambucano, mas que traz no coração a gratidão do Rio Grande do Norte e do Ceará, que lhes acolheu como um verdadeiro filho. Desde um menino aí estudante do Colégio Salesiano, aos 12 anos de idade, Ivanildo toca esse amigo saxofónico. A família queria o advogado, mas a admiração profunda do Ivanildo por Charlie Parker fala o mais alto. Até hoje ele tem em quase todos os discos do seu ídolo, Charlie Parker. É um artista muito premiado, Ivanildo foi considerado o melhor músico, melhor solista, melhor instrumentista e melhor conjunto do Nordeste pela revista Folha do Águia, do Ceará, além de ter sido também homenageado pela Força Aérea Brasileira, com medalha de mérito de Santos Dumont. Ivanildo já gravou 16 MPs, 8 CDs, 4 discos de ouro e o disco de platina. Bem, aqui no Clube do Jogo, Ivanildo será acompanhado pelos músicos a Biotopeia, para que eu peço uma salva de palmas no contrabaixo. Disserva, Bateria. José Cabrera, teclados. E também, eu queria chamar aqui ao palco o nosso convidado desta noite, o saxofonista, ou melhor, Ivanildo, sax de ouro. Muito obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 cachimbo que eu tanto adoro. E com ele eu construí uma família, quatro filhos, todos bem encaminhados na vida, e um quis música. E um quis música. Todo dia eu agradeço aquele lá de cima. Nordestino, servi na aeronáutica, fui regente das bandas de música da FAB e consegui, entre tantos bons músicos que o nosso país tem. E chega hoje em qualquer cidadezinha do interior, em qualquer boteco, você encontra bons músicos. Muitas escolas. Antes, eu acho que a dificuldade era muito maior. Mas hoje as facilidades, e aí cresceu muito mais o número de bons músicos em nosso país. Então eu agradeço a Deus, tanta gente boa. Eu nordestino, nunca fui morar no sul. As pessoas perguntam, se mora onde? São Paulo, no Rio, onde é? São Paulo que você pode. Eu moro aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, cidadinha que tem de pequenininha. Escolhi para terminar os meus dias de vida, até aquele lá de cima permitam. E a vida é assim. Me considero, gosto muito de dizer, um músico privilegiado, abençoado. Um jornalista lá do Maranhão até escreveu, fez uma matéria comigo e o título foi O Sopro Abençoado de João Milton. Chorei tanto quando li a matéria, entende? Muito com o livro que ele escreveu, lá em São Luís. Mas, vamos trocar. O Stéfano já foi apresentado, que a maior satisfação é lá do Rio Grande do Norte também, de Parnamirim. Toda vez que venho, peço ao Clube do Choro para trazer o Stéfano. Esse aqui também, o Hamilton, um trafaxista também do Rio Grande do Norte. Eu acho que tá mandando aqui é o Rio Grande do Norte. Vamos tirar o Cabreira e colocar outro. Do Rio Grande do Norte. Mas, olha, falar nisso, Cabreira é o primeiro nome. Me perdoe demais. Quando o recorde, telefona o Marcos. Eu digo, olha, eu quero o Pianista Cabelo. Esse eu faço questão mesmo. Onde é que está essa pessoa? Só pra vir mais uma vez. O Pianista Cabelo. E outra coisa. Liguei na minha casa. Cabreira, já falaram com você, que eu pedi. Já. Eu digo, tá tudo certo, fica tranquilo. Eu digo, olha, vamos torcer hoje pelo Uruguai. Na final. Ele é de lá. Entendeu? Aí no outro dia eu liguei. Como é, Cabreira? Ele disse, campeão, Cabreira. Ele disse, ei, rapaz. Paizinho lá, o sul do Brasil. Três milhões de habitantes. Só aqui tem cento e tantos milhões. Mas, eu sou o campeão. Mas, eu sou o campeão. Muito obrigado a você. Muito obrigado por vir à frente. Essa eu gosto muito de tocar, viu? Essa composição que é do Evaldo Mouveia. 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 Amém. 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 Verdade. Pra que ninguém me pergunte. Mas... 7.8. É! 17 de setembro agora, próximo... Passarei pra 7.9. Mas já vai. O disco, o novo CD comemorativo aos meus 60 anos de carreira. No intervalo, eu vou rodar algumas faixas. Pedi ao meu amigo pra rodar algumas faixas pra que vocês ouçam. A gravadora vai lançar pra todo o Brasil esse CD. Onde está presente nesse CD o nosso baterista Estevano. Então, pra falar novamente do Evaldo Gouveia, que eu sou um grande admirador dele. Dó maior, Gabriel. Somos iguais. Onde estávamos. Onde estávamos. Onde estávamos. Onde estávamos. Amém. 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 Outra coisa que eu esqueci é que vai devagarzinho. O estúdio onde eu gravei todas essas buscaduras dele é do irmão desenhado Paz da Briga. Lá em Natal. É o Milton, e ali. O outro é Eduardo. Muito bom curso também de guitarrista. Muito bom. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde é essa música? Sim. Me perdoe. Vamos ver esse lado aqui que é. Essa letra é muito profunda. Vamos ver se dá pra fazer aí. Dá pra vocês? Dá. Vamos falar agora, vai. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Amém. Amém. É bom demais, vamos ver um monte de larga agora. Tá vendo aí, querido? Vamos ver aqui, esse larga. É comigo pra ele, querido? É comigo pra ele, querido? É comigo pra ele, querido? Meu amigo, você tá querendo ficar mais por aqui, vou te esquecer, viu? Vou tocar só com o cabelo, vocês vão acompanhando aqui. Na hora que eu entrar com o refrão, você manda o pirão aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Amém. 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 Esta está no disco, o novo disco. Vai lá no CD, será lançado pela Companhia Industrial de Disco do Rio de Janeiro em que eu estou há 32 anos e que eu sou contratado. 32. Ainda não conseguiram me dispensar Qualquer um certificado 32 anos contratados Já me deram disco de ouro De platina Me enganaram de todas as formas Do rei Roberto Carlos Ainda não conseguiram me dispensar E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É bom demais. Até a gente pensa que é bom também. Mas vai abrir. Dá uma olhada. 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 Amém. Amém. Amém.